Olha, eu vou falar, viu, a Jaqueline e o André estão um pouco arrependidos de ter dado essa dica, essa deixa para a Nádia aí, né, dela ir para o rancho. Até porque eles estão preocupados agora com o jogo da discórdia, a dinâmica de apontamento. Eu fico me perguntando, será que eles não perceberam que Nádia é do contra? A Nádia sempre foi do contra, a Nádia nunca foi a favor dos protagonistas e ninguém de estar casado, nem dela mesma, ela mesma se sabota. A questão da Nádia é complicada, ela mesma se sabota. Então não passou na cabeça do André, da Márcia e da própria Jaqueline em querer aceitar isso, essa proposta de levar a Nádia para o rancho? Eu acho que faltou pensar, pensar que não ia dar certo isso e pode ocasionar um grande desconforto no futuro. Eu falei, a Márcia está falando, ah, se ela for falar no jogo do apontamento disso aí, eu vou ser contra ela, eu vou para cima dela, você pode ter certeza, Jaqueline. Aí o André está falando, a Jaqueline está desconfiada, que ela pode fazer isso. Gente, ela vai fazer isso, vocês vão ver se ela não vai fazer isso.